Pra estar assim contigo, eu prefiro te esquecer Que eu te quero, tu bem, sabes, mas jamais posso aceitar Esse jogo de caprichos do teu modo de pensar Me diga de verdade o que sentes comigo Se eu sou teu amante ou apenas amigo Quero me convencer se ficou, já nem sei Alguma coisa boa do amor que eu te dei Me diga se mentias quando me abraçavas E ao me dar teu corpo depois me enganavas Se os teus caprichos e sonhos ao feio Já não me interessais com teus devaneus Muitas vezes me atendo e outras me deixo levar Pelos vagos sentimentos do teu modo de pensar Já não sei mais o que faço Nem meu coração me diz Não me queres nem me deixas Eu não posso ser feliz Quisera o saber que se passa comigo Pois tento esquecer que uma vez não consigo Não sei se é desejo, paixão ou loucura Ou um mal tão grande que não tem mais cura Porém te asseguro que é chegada a hora Em que ficas comigo Então vais embora Teu jogo acabou Sufoquei meus anseios Já não me interessais Com teus devaneus 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 Com teus devaneus